O que é o sol? Hoje vem que eu quero te levar Vem pensar no lar Vem ver o sol nascer E dança, rebola, simbola Embola pra valer É hora, agora é hora de querer Dançar de pé na areia Enquanto de sereia O ponto vai ficar Dança, rebola, simbola Embola pra valer É hora, agora é hora de querer Dançar de pé na areia Enquanto de sereia O ponto vai ficar Hoje vamos ver o sol raiar Vem admirar O lindo amanhecer Hoje vem que eu quero te levar Vem pensar no lar Vem ver o sol nascer Hoje vamos ver o sol raiar Vem admirar O lindo amanhecer Hoje vem que eu quero te levar Pedra, mano lá Cantando pra você E dança, rebola, simbola Embola pra valer É hora, agora é hora de querer Dançar de pé na areia Enquanto de sereia O ponto vai ficar Dança, rebola, simbola Embola pra valer É hora, agora é hora de querer Dançar de pé na areia Enquanto de sereia O ponto vai ficar Hoje vamos ver o sol raiar Vem admirar O lindo amanhecer Hoje vem que eu quero te levar Vem pensar no lar Vem ver o sol nascer E dança, rebola, simbola Embola pra valer É hora, agora é hora de querer Dançar de pé na areia Enquanto de sereia O ponto vai ficar Dança, rebola, simbola Embola pra valer É hora, agora é hora de querer Dançar de pé na areia Enquanto de sereia O ponto vai ficar Dança, rebola, simbola Embola pra valer É hora, agora é hora de querer Dançar de pé na areia Enquanto de sereia O ponto vai ficar Dança, rebola, simbola Bola pra valer É hora, agora é hora de querer Dançar de pé na areia Enquanto de sereia O ponto vai ficar É hora, agora é hora de querer 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 É hora, agora é hora de querer